Síndrome cerebeloso, falando sério, então fecha aí o teu joguinho também, e o Tinder, se vocês tiverem Tinder, tá? Fechou. O seguinte, o que vocês têm que saber de síndrome cerebeloso, tá? O seguinte, pra que serve o cerebelo é o nosso ponto de partida, tá? Cerebelo, vocês vão pensar em coordenação e equilíbrio, e fim, coordenação, equilíbrio, orientação, tá? Não se esqueçam disso, porque vai ser importante pro nosso exame semiológico, tá? Além do mais, ele vai coordenar a postura do paciente de vocês, e por consequência, a marcha do paciente de vocês, tá? Então, nós vamos buscar alterações em postura, marcha, equilíbrio e coordenação. Então, esse vai ser o nosso exame semiológico, tá bom? O que vocês pensariam como provável motivo de consulta de uma síndrome cerebelosa? Falem aí, pelo amor de Deus, enquanto eu tomo um Guaraná aqui. Perda de equilíbrio. Perda de equilíbrio. Pode ser. Pensem, pensem, pensem. Vamos, falem, falem, falem. Tontura. Tontura, mareos, tá se sentindo mareado, acangau, certo? Tontura, como a Camilita falou. Ou, ou, caídas de la propria altura, certo? Caídas de la propria altura é o paciente que cai. Ele caiu, como esse senhor aí. Tava na casa dele e caiu. Se chama caídas de la propria altura, tá? Então, esse é um excelente motivo de consulta. Caídas de la propria altura, vocês podem usar para qualquer coisa que envolva o sistema nervoso, que tem alteração de marcha, por exemplo, tá? O que mais que vocês têm que levar em consideração aqui? O seguinte, nós vamos ter alterações nesses aspectos aí que a gente traz. Como, por exemplo, na eumetria. O que diabos é eumetria? Eumetria é o seguinte, a exata medida do meu movimento. Ou seja, se eu quero pegar esse copo de Guaraná aqui, ó, eu tenho uma exata medida. Eu não vou passar do copo e nem vou parar antes do copo. Existe uma medida ideal para fazer o movimento, certo? Eumetria, tá bom? O que mais? Eu também não posso apertar demais esse copo, porque senão ele pode quebrar na minha mão. E nem posso apertar de menos, senão o copo cai. E isso se chama isostenia, como vocês estão vendo aqui. Então, é a adequada intensidade da minha força motora, tá? Então, vamos considerar que todo mundo aqui é normal, apesar que eu sei que um ou outro, psicologicamente, tô brincando, tá? Que eu sou o mais anormal de todos, tá? Então, num paciente com síndrome cerebelosa, ele pode ter alteração da eumetria, ou seja, ele não tem a noção do movimento correto, certo? Da isostenia, não tem a força correta também, certo? Perde essa intensidade. Sinergia. Sinergia é o quê? É uma ação coordenada. Então, pra eu fazer esse movimento aqui no meu braço, por exemplo, existe uma sinergia. Todos esses músculos se movem juntos. Pra eu fazer isso aqui, ó, tocar o meu nariz, por exemplo, com a pontinha do meu dedo, que é o nosso exame que a gente vai fazer já já, eu preciso ter uma sinergia, tá? Diadococinésia, eu espero que vocês estejam anotando isso que eu tô falando, mas eu tô gravando. Diadococinésia, esse nome estranho, quer dizer essa capacidade aqui, ó. Isso aqui, ó. O que que é isso que ele tá fazendo? Executar movimentos repetidos e rápidos, por exemplo. Então, se eu posso mudar um canal de TV, tô executando movimentos repetidos e rápidos. Isso se chama diadococinésia. Se eu quiser ficar fazendo isso aqui com a minha mão, ó. Diadococinésia, tá? Então, vocês têm que aprender como é o normal e aí fica fácil. Porque o paciente que tiver alteração nesses parâmetros, ele tá com uma síndrome cerebelosa, talvez, tá? E o tom muscular é o seguinte. Se eu não tenho um bom tom muscular, eu não tenho uma boa postura. Então, o teu paciente pode perder o equilíbrio. Ele tem dificuldade pra manter a postura, porque ele tem um tom muscular diminuído, tá? Então, todas as patologias, não todas, mas a grande maioria das patologias em sêmio, pessoal, fica muito mais fácil se vocês saberem como é o normal. Porque daí a alteração vai ser fácil. É o contrário do normal, tá? Então, olha só. Se eu falei que o normal é o paciente ter eumetria, conseguir pegar um objeto, certo? Com a intensidade, ou seja, com uma exata medida do movimento, se ele tiver uma afetação do cerebelo, ele não consegue. Se eu tenho que ter diado ou cocinese, ou seja, fazer movimentos repetitivos com uma velocidade legal, ele não vai conseguir, tá? E eu trouxe pra vocês alguns vídeos também, pra vocês verem, tá? Assim vocês vão ver o vídeo e as fotos que eu trouxe e vão fechar o Instagram de vocês, tá? Por um tempinho, tá? A gente já termina. Manifestações clínicas. Não estou falando que a tontura que vocês falaram, perda de equilíbrio, está errada, tá? Eu vou seguindo o argente, junto com vocês, tá? O argente traz como manifestação clínica, a princípio, vértigo. E o que é o vértigo, beleza? O vértigo, pessoal, é a sensação que o paciente fala assim, doutora, está tudo girando. Ele pode falar, não é igual quando vocês bebem muito, se entope de cachaça aí, final de semana, no churrasco. Nunca me convidam, certo? Ninguém me convida aqui, eu só vejo no Instagram do povo. Mas beleza. Aí chega em casa, está tudo girando, bêbado, tá? Então, o que acontece? Aqui, o teu paciente relata que está tudo girando ao redor da cabeça dele, ou que ele está girando, tá? E isso a gente chama de vértigo, tá? Ou vertigem, se fosse em português, tá? E o que é que vocês têm que entender? O seguinte, então, estamos falando de vértigo. Copiem aí no livro de vocês, vértigo, tá? Vértigo, beleza? Deixa eu anotar por um acento aqui, vértigo, tá? E sabemos que esse vértigo pode ser periférico e ele pode ser central. Não sei por que eu criei três fileiras. Central. Periférico e central. Como que excluo essa última linha aqui? Excluir coluna. Beleza, perfeito. A causa de um vértigo periférico é como, eu acho que foi a Ana Paula que falou, não lembro quem falou, mas alguém falou labirintites. Então, vamos pôr aqui, labirintites, tá? Tem outras causas, tá? Mas pensem em alterações vestibulares, enfermidade de Menier e etc. Mas eu só vou pôr uma. E a causa de um vértigo central, o que vocês pensam? Falem aí o que vocês pensam de causa de vértigo central. A causa é tumor ou causa hemorrágica. Então, AVC, tá bom? Então, tumor ou uma AVC, que pode causar uma síndrome cerebelosa. Show. Diferenças. Copiem essa bendita tabela aqui que vocês vão passar de ano. Quem não copiar, ficar aí no Instagram, não vai passar de ano. Tô brincando, vai sim também. Primeiro quesito que a gente vai analisar se chama nistagmo. 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 O que é o nistagmo? É aquele movimento ocular de forma involuntária. Depois eu vou pôr num vídeo pra vocês. O nistagmo, no vértigo periférico, ele é assim, ó. Ele se inibe, inibe, com a fixação pela mirada. Tá? Então, quando o teu paciente fixa a mirada dele, para de tramer o olhinho dele. Tá bom? Isso é importante pegar. Tá? Além do que, ele é um nistagmo horizontal e de torção. Horizontal e de torsión. Ó, tô dando duas síndromes juntas pra vocês, quase. Horizontal e de torsión. E uma outra característica dele, muito importante, que melhora em dias. Depois de alguns dias. Tá traduzindo pra português essa porcaria. Deixa em espanhol. Tá. Melhora em dias. E o vértigo central é o contrário disso, gente. Ó lá, ó. Não se inibe com ficación de la mirada. Ele é tanto horizontal quanto vertical quanto de torsión. Viu como é fácil? E esse aqui dura meses. Dura meses. Semanas. Certo? Dura aí meses, semanas. Então, primeira diferença. O nistagmo. O início do periférico tem um início súbito. E o central tem um início como é um tumor, pessoal. O início é insidioso. Tá entendendo? É fácil pegar o início, pelo menos. O que nos importa? Equilíbrio. eu vou falar só até o equilíbrio, senão vai ficar uma aula de vértigo. O equilíbrio no vértigo periférico, ele tem uma perda de equilíbrio leve à moderada. Certo? E no vértigo central, ferrou. Ferrou. Por quê? Ele tem uma marcada perda de equilíbrio. Porque é cerebelo. Esse cara aqui tem muita dificuldade. Agora já é mais forte. Ele tem dificuldade de alteração da marcha, por exemplo. E posiciona. Tá? Então tem três quesitos aí. Se vocês quiserem depois, vejam no livro de vocês a tabela completa. Tá? Porque senão eu vou ficar falando, dando uma aula de vértigo e aí não é o nosso foco. Então olha só como que o próprio agente já traz, ó. O vértigo, o agente já traz aqui, ó. O vértigo é do tipo central. E agora vocês entenderam como é o vértigo central. Certo? E olha que importante, ó. O vértigo dele, ó como que é. O vértigo se acompanha de algum déficit neurológico, ou seja, é uma síndrome do cerebelo, cara, é um tumor lá. Então não é só a falta de equilíbrio. O paciente não pode caminhar sem ajuda. Lembra? A marcha era difícil. Existe nistagmo que câmbio de direção. Não tem acúfeno. Acúfeno é zumbido. Certo? Por que que vai ter zumbido? Não tem, porque é do periférico. Então essas são as características dele. Tá? Então, vértigo. Depois, prestem bastante atenção, porque isso também diferencia de um paciente com vestibular. Essa prova que vocês estão vendo, onde junta o pezinho do paciente ali, ó, ali em cima, na letra A, se chama teste de Hohmberg, tá? Que a gente faz na síndrome vestibular. E o que que tem a ver com a síndrome periférica é isso. tem a ver que aqui, na síndrome periférica, na síndrome cerebelosa, aqui o paciente não tem Hohmberg, tá? Ele não tem Hohmberg. Ou seja, se ele fechar o olho, ele não cai. Da síndrome vestibular, quando ele fechava o olho, ele caía. Aqui não, tá? Então, aqui não tem Hohmberg. Na vestibular, tem Hohmberg. Outra diferença entre as duas, tá? É importante. não se esqueçam do que eu estou falando. Na cerebelosa, não temos signo de Hohmberg, tá? Não tem interferência ele fechar o olho ou não, tá bom? Beleza. O nosso paciente aqui, gente, ele adota uma posição com as pernas mais abertas. Ele não consegue nem juntar as perninhas assim, os pés assim. Porque já é difícil para ele ter o equilíbrio. Então, ele mantém a base de sustentação dele bem aberta, tá? Por isso que ele não tem esse Hohmberg. Ele não junta as pernas, tá bom? O que mais? Desviações. Ele pode desviar para frente, que a gente chama de propulsion, para trás, retropulsion e para o lado. Para o lado, tá? Geralmente, para o lado da lesão. Tá bom? Não é tão importante isso daqui, não. Quando é importante, eu falo para vocês fecharem o Instagram. Aqui é só bem de boa. Temblor. Agora sim, o temblor é importante. Então, fecha o Tinder, tá? Temblor. Então, o temblor da síndrome cerebelosa, tá? O temblor da síndrome cerebelosa é um temblor de intenção, um temblor de atitude. E que diabos é isso, meu Deus? É assim, O teu paciente não treme, tá? E se ele treme, treme muito pouco. Mas quando ele vai fazer alguma coisa, como por exemplo, de novo no copo, né? Ele vai lá pegar o copo de refrigerante, não, o copo não, senão eu vou derramar. Ele vai pegar o controle do ar, ele não treme. Quando ele vai pegar o controle do ar, ele treme. E aí ele volta. Se ele parou, colocou a mãozinha dele aqui e parou, ele ainda vai tremer um pouquinho, mas depois não vai tremer mais. Tá? Então por isso que a gente chama de temblor de atitude, porque tremeu quando ele fez alguma coisa. E principalmente no final, ele pegou o controle, ó, aí a mãozinha dele tremeu. Tá? Então é muito diferente. Pela semiologia, a gente consegue pensar, cara, é cerebelo. Pode ser o cerebelo. Pelo tipo de temblor. Tá? E como eu investigo o temblor também? Vocês vão pedir para o paciente fazer isso aqui às vezes, ó. Posição de juramento para ver se está tremendo a mão ou não. Tá? Eu não consigo ver. Vocês vão pegar uma folha de papel e colocar em cima das mãos. Aí agora, ó, mesmo que eu não consiga ver, eu vou ver o papelzinho balançando. semiologia do temblor, tá? Como se avalia o temblor do teu paciente? Acabei de mostrar para vocês. Tá? Que tipo de temblores tem de repouso, de atitude? Que patologias cursam com temblores? Tá? Muito bem. Então aqui temos o teste de Rumberg, os pezinhos juntos. No caso, o nosso paciente aqui não tem Rumberg. transtorno de movimento. Já vamos terminar. É meia hora que eu estou falando que vamos terminar. A marcha do paciente é clássica, tá? E assim eu vou mostrando o vídeo, tá bom? Peraí. Como que é a marcha do teu paciente? Que a gente chama de marcha cerebelosa. Olhem esse vídeo. É mais importante vocês verem esse vídeo aqui do que vocês verem o Instagram de novo. Tá? Nessa situação, o médico vai pedir para o paciente andar sobre uma linha reta no chão. E claro que ele não vai conseguir. Tá? Como se ele estivesse andando em cima de uma linha. E ele vai tentar se equilibrar com os braços. E sempre vocês devem estar ao lado do paciente de vocês. Porque senão ele cai. Vamos lá dar o play. Então olhem lá. O médico do lado do paciente. Não se esqueçam de estar do lado do paciente. Tá bom? E ele vai pedir para andar sob uma linha reta no chão. Olha a dificuldade do equilíbrio. E ele abre os braços para justamente tentar adotar uma posição melhor. Uma postura melhor. Mas ele não consegue. Inclusive ele vai cair. Essa é a marcha cerebelosa. Ou também marcha atáxica. Ou marcha do ébrio. São vários nomes para a mesma marcha. Tá bom? Cerebelosa atáxica ou do ébrio. Do bêbado. Eu sei que vários de vocês já andaram assim na rua. Principalmente saindo do... Não sei o nome do boteco aí que tem bombar. Pode ser? Barem? Sei lá. Tá? Beleza. Então, marcha. Avaliamos a marcha cerebelosa. Dismetria. O que é dismetria? Dismetria, o teu paciente não atinge o alvo. Então, presta atenção. Se eu pedir para o teu paciente tocar o nariz dele, ele vai fazer o seguinte, ó. Toca o seu nariz, por favor. Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vem e ele faz isso aqui, ó. Peraí que eu acertei o microfone. Ele vai lá no olho dele, por exemplo. Tá? Ele errou o alvo. O alvo era a ponta do nariz e não a testa, por exemplo. Então, ele vem e erra. Faz com muita força também. Tá? Então, se ele passar do alvo, isso se chama hipermetria. E se ele vir e parar antes, Toca o seu nariz, senhor. Toca o seu nariz. Aí ele vem aqui, ó. E ele para antes. Toca o seu nariz, senhor. E ele... Opa, peraí. Cadê meu nariz? Ele para antes, tá? Hipometria. Mas ele não acerta o alvo. Ele para antes ou para depois, tá? Dismetria. Como vocês estão vendo aqui, ó. Nessa menininha aqui na foto, tá? Ela tá fazendo essa prova, se chama índice nariz. Inclusive, índice nariz. O paciente vai fazer isso aqui, ó. E aí depois pode pedir pra ele fechar os olhos, tá? Façam em casa pra vocês pegarem. Porque vai que vocês não conseguem. E aí depois não sabe se é coordenada ou não. Quer ver aqui no vídeo? Eu coloquei pra vocês, ó. Olha a dismetria dessa paciente. Ela tem síndrome cerebelosa também, ó. Desse paciente. Olha lá, ó. Ele não consegue tocar o alvo, a ponta do nariz. E o temblor? Tá vendo que ele tá... Ele não tá fazendo assim, ó. Ele tá tremendo. Olha lá o temblor da mão dele, ó. Ó. Ele tenta. Ó. Ó. Além da dificuldade pra acertar o alvo, ele também treme. E justamente quando ele faz o movimento. Bem no final do movimento. Olha lá. Parece que tá tentando limpar o nariz, mas não tá, não. Dismetria. O que mais? Prova índice nariz, prova talonrodilha. Como que é a prova talonrodilha? É o seguinte. É a mesma coisa. O raciocínio é o mesmo. Só que funciona assim, ó. Peraí que eu vou mostrar pra vocês uma foto aqui. Aqui, ó. Foto do argente. A prova talonrodilha, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pedir pro paciente encostar o talon dele, certo? Como vocês estão vendo aqui na foto, no joelho, na rodilha. E logo em seguida ele vai fazer o seguinte, ó. Descer pra cá. Tá? Então ele sobe o joelho, encosta, ou sobe o talon, encosta no joelho e desce pela canela. Tá? Claro que vocês estão entendendo que ele não vai conseguir fazer. E aí vocês vão ver assim, ó. Como o vídeo dessa senhora aqui. Peraí. Aqui, ó. Essa aqui se chama prova talonrodilha. Ó. Talon, ó. Ela não desce deslizando na canela. Ó. Ela não consegue deslizar. Ela sobe e pisa. Vamos voltar de novo. Olha aí o vídeo. Fecha o teu Twitter. Pelo amor de Deus, cara. Ó lá, ó. Ela não desliza o calcanhar na canela. Você viu que ele subiu e encostou lá, ó. Não tem coordenação. Não consegue fazer. Tá? Essa se chama prova talonrodilha. Aqui de novo a marcha, ó. Peraí que vai ter a marcha, ó. Pedindo pro paciente caminhar sobre uma linha reta. Ele não consegue. E o examinador sempre do lado. Não se esqueçam. Porque senão, teu paciente vai cair e vocês vão reprovar. Se alguém cair lá no dia da prova. Tá? Mas não vão reprovar, é claro. Tá? E nesse vídeo também tem uma outra prova que é chamada índice-índice. Então, temos índice-nariz e índice-índice. Como que é o índice-índice? É assim, ó. Ó. Só que, é. Essa aqui tá modificada. O índice-índice. Peraí, eu já explico. O índice-índice é assim, ó. Vocês vão, como médicos, estarem com o índice assim na frente e o teu paciente vem com o índice deles e encosta no teu dedo. Tá? Ele tem que fazer o seguinte, ó. O paciente encostar o índice dele no teu índice. Por isso se chama índice-índice. No caso dela aqui, ela tá fazendo o índice-nariz e o índice-índice também. Tá fazendo as duas juntas. Olhem bem o vídeo. Ó lá, ó. Ó. Ela erra. Ela erra o alvo. E ela treme também, ó. Prova índice-índice e índice-nariz. Ó. Com o outro lado agora. Com o outro lado agora. Viu? Vendo o vídeo fica muito mais fácil, pessoal. Vendo o vídeo. Tá? Deixa eu ver essa daqui. Ah, essa aqui a gente já viu. Índice-índice-nariz. Tá? Então, o que que acontece? Quando fala de síndrome cerebelosa, o pessoal só sabe que é a marcha do bêbado. Aí todo mundo dá risada. Ah, a cerebelosa é a marcha do bêbado. Então, risada. Ninguém sabe porcaria nenhuma. E depois ficam tudo perdidos. Não vocês, é claro. Vocês vão saber tudo isso. Tá? Então, não é só aquela marcha. Então, eu analiso a coordenação motora. Tá? A postura do paciente. Tá bom? Outro. A diadococinésia. O que que era a diadococinésia? Era a capacidade de fazer movimentos repetidos e rápidos. A diadococinésia significa que eu não tenho essa capacidade. E aqui nós temos a chamada prova das marionetas. É uma marionete. Vamos lá. Vou mostrar aqui também. Aqui, ó. Isso aqui é uma marioneta. Marionete. Certo? A diadococinésia. Essa foto que vocês estão vendo aqui no meio é o teste. E eu vou explicar pra vocês, senão vocês não vão entender. Vocês vão pedir pro paciente fazer o seguinte, ó. Colocar as mãos em cima das pernas. Imagina que eu tô sentado e minha mão tá em cima da minha perna. Imagina. Eu não posso levantar aqui porque eu tô de cueca. Tô brincando. Tô de calça. Tá? Então, imagina que minha mão tá aqui, ó. Em cima da minha coxa. Igual vocês estão vendo no vídeo ali. E aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Pedir pro paciente fazer esse movimento aqui, ó. Virar o dorso da mão e voltar. Eles vão fazer isso aqui, ó. Em cima da perna. Pra cima e pra baixo. E cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Então, ele vai fazer movimentos repetidos e rápidos, tá? Ele não vai conseguir. E por isso chama a prova das marionetas, tá? Essa foto aqui do meio é pra representar ela, tá bom? É pra representar ela. Ele tá fazendo isso, ó. Essa foto aí do meio, tá bom? Adiado com cinese. Já estamos terminando. O seguinte. O seguinte, pessoal. Ó, a atáxia. A atáxia é o quê? É o principal componente da síndrome cerebelosa. É isso aqui. Por que táxia? O que que era táxia? Eu já dei essa aula pra vocês de praxia, gnosea, fasea, né? A fala, a linguagem, né? E etc. Táxia é justamente a coordenação. É a capacidade de equilíbrio, por exemplo. Então, se estamos falando de atáxia, teu paciente não tem coordenação, não tem equilíbrio. Então, a atáxia é o principal componente da síndrome cerebelosa. Por isso que a gente traz ela separado aqui, ó, pra vocês. Tá? Porque é o mais importante. E essa atáxia, ela pode ser tanto estática, ou seja, teu paciente está parado, sem equilíbrio, quanto dinâmica, que é quando ele for caminhar. E na avaliação da atáxia, temos duas grandes provas, que se dividem em outras provas. A primeira é chamada de grande assinergia de Babinski. A grande assinergia de Babinski é o seguinte. Quando o teu paciente cerebeloso vai caminhar, ele levanta demais o pé dele, mais do que o normal. É como se ele fosse marchar, vamos dizer assim. E aí, na hora que ele vai pisar no chão, ele quer pisar, ele sabe caminhar. Porque o problema dele não é de apráxia, é de coordenação, ele sabe caminhar. Mas o tronco dele fica pra trás. Então, na hora que ele pisa, ele pisa mais forte, ó. Então, ele ergue mais o joelho do chão, pisa mais forte. Porque o tronco dele ficou pra trás, certo? E ele perde o equilíbrio, ele também perde a passada, ele pisa errado. Então, isso se chama grande assinergia de Babinski. Só isso é a grande assinergia de Babinski. A pequena assinergia de Babinski, são várias provinhas. Mas são muito fáceis. Eu vou mostrar pra vocês, vocês já vão acertar. A primeira é o seguinte, ó. Se chama prova da flexão do tronco. Vocês vão pedir pro paciente flexionar o tronco dele, ó. Tipo, ele tá deitado, como se fosse pra ele fazer um abdominal, vamos dizer assim. E aí ele não consegue. Ó, então eu vou fazer um abdominal. Ele não consegue. Então, quando ele for fazer, ele vai flexionar a perna também. Então, ele flexiona o tronco e a perna junto, tá? Se chama prova da flexão do tronco. A prova da inversão do tronco é essa foto aqui que vocês estão vendo, ó. O nosso normal é o seguinte, ó. Se eu puxar vocês um pouquinho pra trás, vocês, pra não cair, vocês vão dobrar o joelho, ó. E aí você não cai. Você perde o equilíbrio, mas vocês não caem. O paciente com cerebeloso, ele não dobra o joelho. Ele é uma tábua. E aí ele cai. Ó lá, tem a mãozinha do examinador aqui atrás pra segurar ele, tá? Então, inversão do tronco. Eu puxei o tronco dele pra trás. Ele não dobra o joelho e ele cai. Tá? Prova da flexão da perna, tá? Vocês vão pedir o seguinte, ó. Essa prova se chama prova do talon muslo também. O raciocínio é o mesmo dessa talon rodilha. Só que vocês vão pra ela encostar o talon dela na bunda dela aqui, ó. Tá? E ela não vai conseguir. Então, ela vai arrastar o calcanhar pra bunda. O calcanhar pra bunda. Tá? E aí, claro que ela não vai conseguir. Vocês já entenderam. Tá? Flexão da perna. Tá? Ou talon... Não lembro como que era. Ela tem um outro nome. Talon isquion, alguma coisa assim. Tá? Mas flexão da perna. E a prova clássica do arrodilhamento. A prova do arrodilhamento, pessoal, vocês vão pedir pro teu paciente colocar o joelho em cima de uma cadeira. Arrodilhar. Então, ele tá de pé. Você vai pedir assim. Coloca pra mim o joelho em cima dessa cadeira. Um joelho só. Pra ele fazer isso, ele vai levantar demais o joelho dele. E ele vai copiar mais forte o joelho na cadeira. Então, ele... Tipo assim, ó. É que eu tô longe, né, pessoal? Tô aqui no meio do Paraguai. Nos confins do Paraguai. Então, ó. Vou colocar o joelho aqui. Faz de conta que isso aqui é a minha cadeira. E aqui é o joelho. Então, normalmente, eu só ia fazer isso aqui, ó. Colocar o joelho assim, ó. Coloca o joelho. Facinho. Façam em casa, vocês vão ver. Vocês só vão colocar o joelho assim. O cerebeloso, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai erguer demais o joelho dele. E vai bater com força na cadeira. Então, ele ergue demais e bate com força na cadeira. Prova do arrodilhamento, tá? Essas duas provas aqui pra gente terminar. É o seguinte. Então, tá lá no YouTube. Caso vocês não tenham visto. E caso vocês forem ver. Deixa pelo menos um joinha. Quando vocês estiverem assistindo lá no YouTube. Dá um like lá. E fala pra tua amiga se inscrever. Porque eu preciso de mil inscritos lá. Me ajuda, galera. Falta pouco já. Manda pro pessoal das outras faculdades também. Tá bom? Essa aqui tem um vídeo lá. É imutilidade. Mas vamos falar delas de novo. Tá? O paciente com cerebeloso. Lembra o último componente? Ele tinha hipotonia. Então, o lado do corpo pode estar mais flácido. Ou os dois lados. Então, essas duas provas são importantes. Passividade de André Thomas. Que é essa aqui de cima. Tá? Onde vocês vão por trás do paciente de vocês. Vocês vão agarrar o paciente de vocês pela cintura. Como se estivesse encoxando o teu paciente. Mas é claro que vocês não vão encoxar ninguém. E vocês vão balançar ele. Certo? Igual vocês estão vendo ali. Nunca achei o vídeo dessa manobra. Dessa prova. Mas pela imagem vocês estão vendo. Segura o paciente e balança. Se alguém te balança, o normal é teu braço junto. O braço vai balançando também. Como teu paciente tem hipotonia. O braço dele vai demais. Tá? Então, eu posso usar a prova de passividade do André Thomas. Tá na matéria de motilidade. Se vocês não viram ainda. Vocês têm que ver. Porque tem um monte de prova dentro de motilidade. E essa daqui é a principal de todas. A prova de Stuart Holmes. Ou manobra de Stuart Holmes. Que é aquela que vocês vão pôr a mão no ombro do paciente de vocês. E vão pedir para ele fazer força. Ou seja, para ele encostar a munheca ou o punho dele no ombro dele. E vocês vão segurando. E de repente vocês vão soltar. O normal é isso. Façam com vocês. O normal é. Você segura. Quando eu solto aqui no paciente cerebeloso. Como ele tem hipotonia. Ele vai fazer o seguinte. Ele pode vir demais. E ele inclusive pode se golpear. Imagina o paciente vai se dar um soco. É perigoso. Eu coloquei o vídeo aqui para vocês. Isso aqui é a imagem. E aqui o videozinho. Manobra de Stuart Holmes. Sempre com esse outro braço no ombro. Aqui. Esse braço aqui no ombro do teu paciente. Para proteger o teu paciente. E aí ele solta. E pronto. Ela segurou. Ela segurou. Porque ela não tem nenhuma patologia. Graças a Deus. Essa é a manobra de Stuart Holmes. Pode ser usada para qualquer transtorno de motilidade. Pessoal. Porque tem relação com a hipotonia. Tá bom? Tá bom? Lembrem também. Já que eu estou falando disso. Do signo da roda dentada de negro. Que vimos. Para a síndrome extra piramidal. E o signo da navalha. Não se esqueçam. E aqui outros transtornos, gente. O nistagmo. Como eu tinha comentado naquela hora. Para a Patrícia. É o movimento do olho. Horizontal. Porque é para o lado. Vertical. Porque é para baixo. Ou para cima. E o rotatório. Ou de torção. Que é o olhinho. Ele vai rodando assim. Tá? Nistagmo. Lembrar que esse nistagmo aqui. Ele o que? Cadê? 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 Ó, ó. Não melhora com a fixação da mirada. Que ele também é vertical. Horizontal e rotatório. Tá? Então, para todas as direções. Porque no vértigo periférico. Ele era só horizontal. Tá? E rotatório. Beleza. Transtornos da escrita, gente. Aqui o teu paciente treme. Você imagina. O cara não tem coordenação para caminhar. Ele vai ter essa coordenação para escrever. Então, ele também tem transtornos da escrita. Da fala, desartria, dificuldade na fala. E essa palavra escandida, ele vai falando por sílabas. Tipo, a-ta-qui-si-a. Ele vai falando assim. C-re-be-lo. Tá? Uma dificuldade. Vai falando por sílabas. Beleza. Aqui de novo, ó. Esse desenhinho aqui é clássico. Para explicar a síndrome cerebelosa. Ou a marcha cerebelosa. Primeiro que a base de sustentação dele é ampla. As pernas sempre separadas. Pernas sempre separadas. Ele tenta caminhar e não tem equilíbrio. Levanta demais o joelho. Lembra? Erra a pisada. Ele quando está parado, ele perde o equilíbrio. Lembra? A base de sustentação sempre ampla. Não se esqueçam. Porque às vezes vocês vão ter que imitar um paciente com cerebelosa. E aí, lembrem disso. De abrir bem as pernas. Tá? Andar em zig-zag. Como se estivesse bêbado. E é só isso. Cerebelosa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal. Me mandem mensagem. Eu estou sempre aqui para ajudar vocês. Não se esqueçam de mim. Porque eu jamais me esquecerei de vocês. Tá? Que fui meio poético agora. Fui quase um Van Gogh de tão poético. É o aniversário. É o aniversário. Fiquem com Deus. Tomem banho. Não se esqueçam de tomar banho. Tá? Porque hoje é segunda. Não esperem chegar até sábado. Tá bom? E depois a gente se fala. Muito obrigado. E até a próxima. The end. Fim. Opa. Feliz cumpleaños, Angelo. Graças, Liz. Muy amable também. Tchau. Tchau.